Noite de festa, that's all. Hoje aqui comemorando, celebrando junto com Maria Franco e familiares a festa de lançamento da 6ª edição do livro Vida Vive por Maria Franco e mais seus 40 anos em seu melhor estilo. É isso aí, gente. Noite movimentadíssima, animada, bombada, feliz, alegre, colorida, cheia de amigos e muitos brindes. Afinal, ela merece. Estou falando de Maria Franco. Vida! Com a Luzia Santana, mãe da aniversariante de hoje e uma noite que ela lança o 6º livro. Ninguém melhor do que você, Luzia, para falar da sua filha Maria. Olha, no outro dia, quando ela fez 40 anos, foi o dia 6 de outubro, aí eu amanheci assim. Não, foi na véspera. Eu preparei na véspera. Aí eu escrevi uma coisa sobre Maria e falei do meu encanto de ter sido mãe tão cedo, com 17 anos, porque eu já era uma mãe, aquela pessoa que nasce com o instinto maternal. E aí Deus me manda essa criatura, que é, assim, mil vezes melhor do que eu. Mil vezes. Maria é algo que nenhuma mãe pode imaginar. Ninguém pode ser tão feliz como mãe, como eu sou. Maria é realmente um presente de Deus. Realizar esse evento em parceria com uma pessoa como Maria Franco é extraordinariamente gratificante em que pese o fato de que, primeiro, ela confia no trabalho da equipe que ela tem, dos parceiros dela, das pessoas que compõem a sua equipe. E, segundo, que ela é super do bem, é uma pessoa leve, é uma pessoa descontraída. Fazer a festa para a Maria é fazer uma festa cheia de vida, com a inspiração do trabalho do Andy Orwell, né, pautado na pop-arte. E a gente mesclou elementos de cores, de elementos da arte dele. E, com o auxílio luxuoso do arquiteto e decorador Afrânio Reis, proporcionamos a vocês todos, a sociedade sejipana, o que vocês estão vendo, desejando que a festa vá até o Bom Dia Sol. Mais uma vez, sexta edição do Vida VIP, eu mais uma vez convocado para fazer o cerimonial. E isso é de uma transparência em termos de amizade, é de um simbolismo em termos de amizade, uma coisa tão rara hoje, entendeu? Que é fantástico. Então, são tantos os predicados, são tantos os adjetivos, são tantos os substantivos, que se fosse falar aqui para definir, para conceituar, para falar o que é Maria, ia se tornar um pouco difícil. Então, ela é tudo, ela é uma pessoa bacanuda na minha vida e na vida de muita gente, que já começou a chegar e que vai estar aqui mais tarde, com certeza. Maria, além de ser uma pessoa que eu quero muito bem, é uma pessoa que merece todos os encômodos da sociedade sejipana. Esse trabalho dela, as pessoas têm que se deter para ver o que representa. Toda vez que se tem necessidade de ver um nome de realce na sociedade, vai buscar aí dentro. Eu dou sempre os meus parabéns à Maria e sempre que eu encontro um forte abraço. Maria hoje completa 40 anos e eu, de sã consciência, daria no máximo 30, né? E ela faz, é uma área do jornalismo que eu acho que é muito difícil, que é o colunismo social. Ela é responsável por um caderno que circula semanalmente, anexo ao Correio de Sergipe, né? E é difícil fazer colunismo. E eu aproveito a oportunidade para parabenizá-la e esperar que ela continue nesse diafazão, né? Sempre alegrando com informações verdadeiras a sociedade sejipana, de bota muito especial, a sociedade de Aracajuato. É uma sobrinha querida, Maria Fran. Pela sua qualidade, pela sua simpatia, pela sua origem, pela sua formação, pelo seu comportamento ético, é uma jornalista respeitada, conceituada e com credibilidade em Sergipe. Cumprimento e parabenizo e felicito os 40 anos de Maria Fran. Que Deus abençoe e ilumine Maria Fran. Ela é continuar essa vida bonita, ao lado de seu filho, do seu marido, do seu pai, de todos nós que amamos Maria. Chegar aos 40, eu posso dizer, nessa data, que é muito glamouroso, né? Jovem, elegante, bonita, com todo o vigor da juventude. E isso traz para ela uma renovação do trabalho dela, trabalho bom, trabalho sério, que a gente já vem participando desde o primeiro evento. Não poderíamos deixar de hoje, no sexto evento dela, somado à sua data natalícia, de 40 anos de estarmos aqui também para prestigiar. 40 anos, Maria Fran, 40 anos, é lá que a gente aproveita para parabenizar sempre nosso parceiro, amigo, Geraldo da Zé Lá, como ele é conhecido. Música Você está contando? Seis anos aqui, nós dois, né? Nunca faltamos uma Independente de ser pai de Maria Mas pra mim é uma razão de viver Maria trabalha bem Trabalha com amor, com carinho, com respeito Com muita altivez com as pessoas E por isso que Com toda a crise, com todas as coisas que nós estamos passando Ela sempre está vencendo Mas vencendo na base Da coisa boa, da coisa bonita, da coisa gostosa E é isso que é minha filha Maria Então gente, é isso Hoje, noite de festa, aqui em Sônia Lima Loft Estamos ao lado de Maria Franco Ela que hoje lança a sexta edição Vida VIP e comemoração em dose dupla Claro, porque hoje Ela está comemorando também Seus 40 anos Então, 40, né Maria? Estou me sentindo debutando hoje, viu? É verdade Primeiro, porque eu acho que os 40 anos É uma idade linda É uma idade que a gente desabrocha Principalmente que a gente quer mulher Desabrocha É uma idade que a gente tem Que a gente tem uma bagagem muito maior Então a gente tem experiência suficiente Para poder saber o que é que a gente quer da vida E é isso Eu acho que a gente Eu tinha mais era que celebrar Porque eu só tenho a agradecer por tudo Que a vida me proporcionou Gratidão é a palavra desta noite Porque eu sou mesmo muito grata Primeiro a Deus Por ter me dado a vida E a oportunidade de ser essa pessoa Que eu sou A meus pais A minha família Por ter me dado o reggae compasso Para tudo isso, né? Aos meus amigos A meu trabalho A minha história E é isso que a gente está celebrando aqui hoje, né? 14 anos de casada E essa festa de hoje Deu uma participação especial Que é do nosso lindo, maravilhoso rapaz Aqui, Davi É, primeira vez Nesses 6 anos Meu filho tem 8 anos Nesses 6 anos de trabalho É a primeira vez que ele vem na festa Ele está mais empolgado que eu Parece que a festa é dele E eu estou muito feliz Que ele está aqui hoje comigo E que ele está vendo a grandiosidade E o carinho que a mãe dele tem Por essas pessoas todas que estão aqui E o carinho que essas pessoas todas têm por mim Isso é muito gratificante Ele poder ver E ter orgulho de mim Isso é muito bom Olha, não vai ver Eu vou acabar chorando Não, eu vou deixar você cumprimentar Receber os cumprimentos, né? Porque a fila está enorme Graças a Deus Maravilha, Maria Deus te abençoe sempre E por hoje é só Mas nós voltaremos na próxima semana Se Deus quiser Com muito mais duvidades pra você That's all E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Programa That's All, com Sacuntala Guimarães Oferecimento, balés, é simples, é fácil, é do seu jeito Zelar Imóveis, você conhece, você confia Faça aqui seu consórcio de imóveis rodobens Personal Vive Acti, movimento e bem-estar é diferente, é personal Ilabequia, o sabor da Itália, bem pertinho de você